Com os elementos 1, 2, 3 e assim vai até o 10, são formadas todas as sequências A1, A2, A7, então com 7 elementos. Escolhendo-se aleatoriamente uma dessas sequências, a probabilidade de a sequência escolhida não conter elementos repetidos é... Aí você tem os itens, o item correto é o item B de bola, eu vou justificar aqui, ok? Vamos partir agora para a resolução. Nós temos um conjunto aqui com 10 elementos, 1, 2, 3, até o 10. E a gente vai formar sequências com 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No começo ele diz que serão formadas todas as sequências, certo? Como na frente, depois ele diz assim, calcular a probabilidade de a sequência escolhida não conter elementos repetidos. Então aqui deixa claro que quando ele fez todas as sequências aqui com 7 elementos, ele considerou sequências com elementos repetidos. Então você pode pensar assim, para o primeiro elemento da sequência eu tenho 10 possibilidades, para o segundo eu tenho 10 e assim vai, para o terceiro 10. Então o total de sequências é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 elevado a 7. São todas as sequências com elementos repetidos, né? Você pode ter assim, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 10. É uma sequência possível. Só que essa aí tem elementos repetidos. Ele quer a probabilidade de, escolhendo-se aleatoriamente uma dessas sequências, né? Ele quer a probabilidade de que a sequência escolhida não contenha elementos repetidos. Então a gente tem que ver dessas 10 elevado a 7 sequências, quantas não tem elementos repetidos. Mas isso é fácil demais. Mas é só você pensar assim, utilizando o princípio fundamental da contagem, você vai dizer o seguinte. Para o primeiro elemento aqui a gente tem 10 possibilidades, certo? Agora para o segundo a gente só vai ter 9. Por que, professor, só 9? Porque a gente não pode repetir. A gente está contando agora aqui a quantidade de sequências com elementos distintos, 2 a 2 distintos. Não pode ter repetição. Então para cá eu tinha 10 possibilidades, mas agora aqui eu só tenho 9. Porque eu não posso colocar aqui o cara que já veio para cá. Então continuando com esse raciocínio, para o terceiro eu tenho 8 e assim vai. Então esse número aqui, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, né? Isso aqui você poderia escrever da seguinte maneira, né? Essa aqui é a quantidade de elementos do nosso evento, digamos assim, certo? E aqui a quantidade de elementos do espaço amostral. Porque aqui eu estou considerando todas as sequências com elementos repetidos ou não. Todas as sequências possíveis aqui com sete elementos. Aqui eu estou considerando só as sequências em que os elementos são 2 a 2 distintos, né? São todos diferentes, tá? E aqui é uma questão com espaço amostral aqui provável. Porque a gente vai pegar aleatoriamente uma sequência escolhida entre essas 10 elevado a 7 aqui. Então qualquer sequência tem a mesma chance de ser escolhida. Nesse tipo de situação, a probabilidade, que é o que a gente quer calcular, é dada pelo número de elementos do nosso evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então eu posso escrever assim, número de elementos do espaço amostral, né? Eu vou indicar por essa letra aqui, ômega. Então, o número de elementos do nosso evento é esse número aqui, certo? Veja que ele pode ser escrito assim, ó. Eu posso completar aqui, ó, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? E, ao mesmo tempo, dividir isso aqui, ó, por 3, vezes 2, vezes 1. Pra que é que eu fiz isso? Porque agora fica de uma maneira mais interessante, ó, o número de elementos do evento, ó. Aqui eu posso escrever como 10 fatorial, dividido por 3 fatorial. Tá bom? E o número de elementos do espaço amostral é 10 elevado a 7. Então a gente pode imaginar que aqui tem um denominadorzinho 1, não é? Agora a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A gente vai ficar com 10 fatorial em cima e embaixo vai ficar 3 fatorial e 10 elevado a 7, né? Eu vou escrever o 10 elevado a 7 primeiro e o 3 fatorial depois. Então, esse valor corresponde aqui ao item B, ó. 10 fatorial em cima, aí 10 elevado a 7 vezes 3 fatorial embaixo. Então, questão 14. Item correto, item B de bola. Vamos revisar o que a gente fez aqui. A gente tinha 10 elementos disponíveis, né? Os números de 1 a 10 pra formar sequências com 7 elementos, tá certo? Dentre todas as sequências com elementos repetidos ou não, tá bom? A gente queria a probabilidade de escolher aleatoriamente uma sequência em que os elementos fossem todos distintos. Ou seja, não houvessem elementos repetidos. Pra calcular essa probabilidade, o que a gente fez? A gente calculou o número de elementos do espaço amostral, tá? Que era 10 elevado a 7. Que era 10 vezes 10 vezes 10, porque aqui poderia haver repetição, tá? Aí a gente calculou o número de sequências em que os elementos eram todos distintos. O que era o que a gente queria. Não poderia ter elementos repetidos. Quantas sequências tinham apenas elementos distintos? Aí a gente contou. Isso utilizando o princípio fundamental do contágio. 10 vezes 9, vezes 8, até vezes 4. Só que esse número aqui, pra escrever de uma maneira mais interessante, e isso é o legal dessa questão, a gente completou aqui, ó. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. E dividiu por 3, 2 e 1. 3 vezes 2, vezes 1. E se a gente multiplicou aqui, a gente tinha que dividir aqui pra compensar, né? Porque o número, na verdade, é só esse aqui, né? Tá? Mas o legal de fazer esse aqui, primeiro a gente pode, né? Porque cancelando aqui a gente volta pro que a gente já tinha. Fazendo isso, a gente obtém 10 fatorial por 3 fatorial. Esse é o número de elementos do nosso evento. Número de elementos do espaço amostral, 10 elevado a 7. Então, como aqui é um espaço amostral, é que provável, né? Toda sequência tem a mesma chance de ser escolhida. É só dividir o número de elementos do nosso evento pelo número de elementos do espaço amostral. Então, esse número aqui, ó. Que é o número de elementos do evento. 10 fatorial por 3 fatorial. Esse aqui. E esse dividido por esse, ó. 10 elevado a 7, que é o número de elementos do espaço amostral. Então, realizada a divisão, a gente obtém esse resultado que corresponde ao item B, que é o item correto de acordo com o gabarito. Então, amigos. Os conhecimentos que eu utilizei pra fazer esse vídeo, eu obtive utilizando esse livro aí, ó. Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5, né? O qual eu tenho disponível pra venda. Esse mesmo que você tá vendo aí da foto, tá? Usado. Aqui em Fortaleza. Se você tiver interesse, pode falar comigo. A gente utilizou o princípio fundamental da contagem, arranjos com repetição, arranjos simples também, né? E a gente utilizou também aí a definição de probabilidade em espaço amostral. É que provável. Se você tem interesse em estudar, não tem um livro, você pode adquirir comigo aqui em Fortaleza esse livro aí, tá? Vou deixar uma questão do livro, que eu acho interessante, sobre análise combinatória, pra vocês tentarem fazer e deixar nos comentários aí as soluções de vocês. Num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as possíveis sequências dessas músicas, serão necessários aproximadamente, aí você tem aí a quantidade de tempo, né? Questão bastante interessante. Tem uma relação com a questão que a gente fez aqui do vídeo, não é a questão do item, tem uma relaçãozinha. Então, você pode tentar fazer agora, deixar um comentário aí, na sessão dos comentários, com a sua resolução, ou a sua resposta, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem o livro aí, entrem em contato comigo. A gente pode entregar pra você aqui em Fortaleza, preferencialmente aqui em Messejana, tá? Pode ser num shopping, por exemplo. Tem um grande shopping Messejana, ou então a Praça de Messejana. Se você quiser sim, você combina comigo e eu entrego pra você. Tá aí o telefone, pode dar certo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!